Isso aqui é mais pra fazer um vídeo aqui, pra incentivar vocês, galera. Testando o som. Escuta a minha voz com calma e atenção. A voz dos Quest, Gruz, oh yeah! Galerinha, depois desse teste aí de som, vamos lá para o vídeo. Galera, o vídeo que eu tô mostrando pra vocês é que eu criei um joguinho, tá? Mas já faz tempo aí. Não é pegando essa onda aí que vários youtubers estão criando jogos que tem animes. O meu jogo é totalmente diferente. Eu criei porque eu fiquei com vontade aí de... Tá aí... Pera aí, só um minuto. Eu criei porque eu tava com vontade de desenvolver algo, mas... Não tá completo e eu até desanimei. Mas eu pretendo futuramente aí criar um jogo. Tô até estudando algumas linguagens de programação. Tô estudando aqui Python e um pouco de Lua. Pra quem não sabe, o Roblox Studio. Se eu não me engano, galera, é a linguagem Lua e não é difícil, tá? Mas precisa de que você se dedique um pouco pra tá aí aprendendo e evoluindo, tá bom, galera? Vamos lá aqui, deixa eu vir no meu perfil aqui, ó. Mas antes de vir no meu perfil, galera... E também pro vídeo. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo... Deixar o seu like no vídeo aí, galera. Se inscrever no canal. Conta o vídeo pra vocês que vai ter mais inscritos. E também fazer o canal crescer, galera. Tamo junto. Que isso, hein, meu bonequinho, ó. Tá de roupa da Katsuki Rosa aqui, ó. Celebração aí, né? Em apoio à campanha Outubro Rosa, galera. Vamos entrar aqui rapidamente no meu grupo do Roblox. Tô com 109 membros. E a nova meta, galera, é chegar em 500, valeu? Tem a lojinha aqui, ó. Vocês podem aí, ó. Tá comprando aí qualquer uma. Ou então, galera... Só clicar em alguma aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Casacão que ficou lindo, ó. E clicar aqui na... Na estrelinha de... Favoritando ela já vai ajudar bastante, galera. Vamos lá, galera, agora. Deixa de conversa. Vamos para o vídeo agora. Aqui, ó. Mais importante. Então, como eu tava falando pra vocês, ó. Esse aqui é o jogo. Botei até alfa aqui, ó. Aleatório Game. Eu nem sabia que nome colocar. Aí eu botei esse nome aí. Tá? E pra vocês verem, ó. Eu criei ele dia 20 do set. E dia 22 eu fiz uma pequena alteração lá. Teve 59 visitas. O meu jogo até ele saiu num... Na live de um canal aí. Chamado Simplicote. Simplicote, tá? É bem basiquinho, galera. Aqui eu não fiz mais nada. Não fiz nem a descrição, tá? A loja de guia também não tem nada. Nem servidor. Vamos tá entrando aqui pra mostrar pra vocês. Dá um favor aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui, ó. É bem básico mesmo. Tá bem no básico. Mas isso aí é só pra tá aí, é... Mostrando pra vocês que é fácil. Não é tão complicado assim. Mas precisa de dedicação, galera. E eu não manjo de programação não, tá bem, galera? Tô aprendendo aí. Vou mostrar. Pera aí, pera. Deixa eu tirar aqui a... Tirar o áudio aqui. Sem querer eu botei essa musiquinha aqui, ó. E meu jogo consiste em algumas coisas, galera. No canto... Calma aí. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Calma aí. Calma aí. Acho que vocês não tão vendo a tela do jogo. Calma aí. Agora sim. Então, galera. Tô aqui no jogo, ó. Quando vocês entrarem, eu aconselho vocês tirar o som, tá? Porque tá esse somzinho aqui, ó. Eu sem querer coloquei pra tirar. Só vocês... É... Irem na configuração de tirar o som. E o que que meu jogo consiste, ó? Eu fiz aqui, ó. Quatro fases, tá? Você vai chegando nas quatro fases aqui. Vai passando por elas. Eu vou estar mostrando pra vocês cada uma. E no final você... É o grande campeão. Aqui eu fiz uma... Parece que é spawn que fala, né? Um local de spawn. E é o primeiro desafio. E tem essas boelinhas aqui, ó. Você pegando ela, ó. Você ganha aqui, ó. Dez pontos. Tá bom, galera? Nossa, ó. Olha o mar ali embaixo, ó. Você vem aqui, ó. Opa. 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 Eu fiz um desafio bem facizinho, tá? Olha. Peguei mais uma. Tô com vinte pontos. Tá. Cheguei aqui, ó. Na parte vermelha. Trinta pontos. E aqui, galera, ó. É tipo um... Meu lab... Opa. Um cilindro aqui que eles vão te empurrando. Você tem que passar. Tem que ser... Ai. Quase me derrubou. Tem que ser rápido aqui, ó. Passou. Aqui eu cheguei na segunda parte. Eita, mano. Pode ver que é bem básico mesmo o jogo, galera. Foi bem básicozinho, tá? Eu tava aqui treinando. Mas, como falei pra vocês... Esse jogo aqui eu desanimei um pouco. Talvez eu volte a mexer nele. Não sei. Mas, pretendo sim criar um joguinho melhor, galera. Eu não tenho ideia... Ideia assim, mente. Se eu clicar aqui, ó. Vou pra... Fase 1 ali. No canto superior direito. A ideia desse jogo aqui, cara. Quando eu tava criando. Era fazer vários obstáculos. E se você caísse lá embaixo. Você teria que fugir dos zumbis. E... Pra poder tá voltando aqui. E... Tentando de novo. E os zumbis, eles transformaram... Eita, caiu ali a bolinha. Eles transformam... Eles iriam se transformar em zumbi também. Só que não ficou... Assim como eu... Esperava, ó. Essas bolinhas aqui, galera. Elas te matam, ó. Se você tocar nela, elas te matam. Esse aqui não é fácil... Não é difícil de fazer, galera. Tá? Mas, pra vocês terem dedicação de dar um... Estudar um pouquinho, ó. Assim, vim por aqui, ó. Isso. Boa. Passei. Chegando aqui, galera. Eu vou pra outro obstáculo, ó. Opa. Você vem pra cá, ó. Vem vindo, ó. Tô pegando aquelas bolinhas ali. E a ideia é que era você ser o mais rápido possível pra chegar até o ponto... Final, que é aquela escadona ali, ó. Vamos lá, galera. Vamos ver se eu consigo chegar aqui sem cair, mano. Ui. Ó, aqui eu cheguei mais em um... Ó. Fase 2, galera. Tô aqui na parte 2, ó. Peguei a bolinha aqui. Não pode cair aqui, mano. Vamos lá, hein. Nossa, mano. Quase. Opa. Boa. Boa. Vamos aqui. Aqui. É, melhor eu vim pra cá. Isso. Boa. Ih, mano. Caiu. Ui, não. Quase eu caí agora, mano. Ui. Pronto. Tamo chegando lá, galera. Peguei ali. Tô com 140 pontos. Ui. Boa, mano. Ui. Consegui. Ah, não. Cai, véi. Que pena. Aí é que eu tenho que fugir do zumbi. Já não é pra frente de mim, mano. Agora eu tenho que correr. Eita. Sai, sai, sai. Vai, vai. Ih, lá vem o Mario, mano. Corre, corre. Lá vem o Mario. Mano, eu botei vários maros. Ih, Mario. Eita, lá vem o zumbi, mano. Sai de mim, bicho feio. Sai, sai, sai. Corre, squash, corre, squash. Ó o Mario aí, cara. Sai daí, sai daí, sai. Eita, mano. Olha lá a horda de zumbi. Eita, lá vem o Mario aqui. Sai. Olha aqui o zumbi, cara. Vish, isso aqui ficou com defeito, hein. Já deu o drible nele, ó. Tá vendo, eles tão vendo, eles tão vendo. Aí você cair aqui, tem que fazer tudo de novo. Nossa, mano. Ô, véi. Subi ele, senta aqui rápido de novo. Ui. 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 Opa. 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 Boa. Tentar ir lá rapidinho. Calma. Subi aqui, ó. Xiii, mano. Squash. Squash é bom aqui, véi. Calma aí, calma. Ui. Boa. Vamos ver se eles conseguem acertar ali certinho. Ui, mano. Quase cair já. Opa. Boa. Boa, moleque. Aqui que é mais difícil, hein, mano. Se eu passar agora. Ui. Que isso, mano. Boa, moleque. Consegui. Aí aqui, galera. Parte final. Você que está chegando aqui, ó. Olha lá. Squash Game Brasil ganhou. Uhul. Então, esse aqui foi o joguinho pequeno que eu criei, né. Não terminei ainda. Isso aqui é mais para fazer um vídeo aqui para incentivar vocês, galera. Se vocês gostam de criar jogo e tal. Não só de jogar, não só de jogar, mas de criar também. Ou então, pensa que é difícil. Não é, tá? Você pode ver, ó. Eu fiz aqui, ó. Esse joguinho pequenininho. Tá? E esse vídeo aqui eu fiz mais para tentar e motivar vocês também a criar o seu próprio joguinho. Valeu, galera. Eu sei que nem vai ter views nesse vídeo aqui, mas se você assistiu aí, galera, deixe seu like aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Conte o vídeo pra vocês pra bater mais inscritos. E também fazer o canal crescer. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau, tchau.